Bom, a gente fez agora, recentemente, a gravação de um DVD em espanhol, né? E... Lógico que a gente tem que cantar uma música em espanhol aqui A responsabilidade minha de cantar uma música em espanhol ao vivo é muito grande Principalmente no YouTube, ao vivo Meu espanhol não é legal Meu, então nem se fala Canto mal o português Mas eu vou, ainda bem que eu tenho aqui, ó E o Bruno, né? Onde ele vai, eu vou atrás ali Só não deixa eu ouvir a voz do Marroni, tá? Vamos lá, beleza